Vamos voar? A gente mostra agora que as equipes do GDF concluíram mais uma etapa da escavação das trincheiras do viaduto do Riacho Fundo. A gente está vendo do alto, obrigado pelas imagens. De acordo com os trabalhadores do DR, o foco agora é na preparação do solo para receber as primeiras camadas de massa asfáltica. Com o final da obra, serão beneficiados mais de 100 mil motoristas que passam pela EPNB diariamente. Depois da etapa de escavação, agora vai ser a fase de implementação das camadas de subleito e subbase, as chamadas camadas estruturais. Em maio, o último desvio construído para as obras, a estrutura, foi desfeito e o fluxo de veículos foi normalizado. Não há previsão de novas alterações no trânsito para a execução dos serviços, não. O viaduto vai ter duas pistas subterrâneas para atender aos dois sentidos da via, para quem se desloca em direção à Samambaia e aqueles que desejam ir ao plano piloto. Então, com essa conclusão da obra, o balão próximo ao 21º grupamento de bombeiro militar será eliminado. Atualmente, ele é usado pelos motoristas para acessar a região administrativa e área de desenvolvimento econômico, em Águas Claras. Costuma ficar engarrafado ali nos horários de pico, então esse balão vai ser eliminado por conta disso. E a gente segue aqui acompanhando. A imagem do alto é sempre privilegiada, né? A gente consegue ter uma ideia muito maior. Esse aí é o balão, ó, que vai ser eliminado, tá vendo? E a gente acompanha os trechos da obra ali, cada etapa que está sendo feita para poder fazer essa mudança no trânsito. Quem circula por ali vai participar dessa mudança. E a gente segue aqui no DF no Ar acompanhando, tá? Agora são 7h59, quase 8h da manhã e a gente agradece a sua companhia. Tem gente que chega agora, na segunda hora do nosso jornal, tem gente que está aqui desde as 7h, né? Seja muito bem-vindo. A hora que você chegar, você vai ter informação precisa, importante, vai sair de casa dando notícia.